Nosso orçamento sempre foi assim, era uma coisa muito simples, era uma página, pá, jovem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, minhas obrigações como contratado, produzir um VT de 30 para o YouTube, com veiculação no YouTube, com motion, linguagem de motion, seguir uma referência tal, link da referência, obrigações do cliente, me passaram artes, me passaram isso, me passaram aquilo, briefing, pipipi, roteiro, tururú, 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 o que não está incluso neste orçamento, que é uma coisa que a gente colocava também, não está incluso live action, não está incluso nenhum tipo de produção VFX, não está incluso nenhum tipo de animação 3D, não está incluso nenhum tipo de produção de arte autoral para o cliente, porque não foi combinado, então a gente colocava até o que não estava incluso, para não ficar nem dúbio o negócio, é muito simples, mas todas essas informações você só vai ter se você estiver com o cliente sentado, conversando com ele, pegando essas informações e anotando ali do lado, para você levar isso para o seu estúdio, para a sua casa, sentar lá e falar assim, beleza, é isso que o cliente quer, é isso que ele tem e é isso que ele vai me passar ou não. A parte disso, produz o orçamento, escreve dessa forma, manda para o cara e ele vai ter consciência exatamente daquilo que ele precisa fazer, tal qual você, porque ele tem obrigação contigo também. Mas você tem que deixar clara a linguagem, se ela é 2D, se ela é 3D, se tem animação de personagens, se não tem, por exemplo, obrigações do Jan, produzir uma animação de 30 segundos para o YouTube, com linguagem de motion design flat, ou seja, sem 3D, flat barra 2D, com animação de personagens pontuais, ou full animação de personagens, tudo isso, velho, é importante colocar. O que é o orçamento? O orçamento é exatamente a descrição do seu job, a descrição daquilo que você vai fazer. Então, se foi combinado fazer uma coisa, põe essa descrição inteira lá, não importa o tamanho e o tanto de coisa, de informação, porque tudo isso depois não gera, como é que se diz, não gera desconforto entre você e o cliente na hora de, às vezes, sei lá, o cliente falar, ah, mas o vídeo podia ter mais 20 segundos, ou, ah, mas eu pedi mais do que esse vídeo, não sei o que, está faltando coisa aí, ah, você não produziu, não sei o que. Não, não está faltando nada, nosso combinado está aí nesse papel, certo? Você aprovou isso aí, então pronto. E outra coisa também que pode estar no orçamento é o número de correções que um job pode ter, né? É uma coisa mais perigosa de colocar, mas é uma coisa válida de conversar com o cliente antes, né, e depois inserir isso no orçamento. Tipo, ah, o cliente tem direito a X correções, tipo, 3 correções a partir da terceira, ou seja, a quarta correção, já vai ser cobrado um extra de, sei lá, 200 reais por cada correção, 100 reais por cada correção, não interessa. Põe um preço X lá, e aí o cliente aprova isso ou não, mas você vai ter que conversar com ele isso um pouco com antecedência para não dar treta, né? Então, quanto mais detalhe no orçamento, mais fácil é você se comunicar com o cara, mas toda essa comunicação, ela vem antes do orçamento ir para o cliente. Porque sem informações fundamentais, você não consegue chegar nessas informações de um roteiro, de um orçamento. A diferença é que você está explicando a sua função e, em contrapartida, também explicando a função do cliente dentro desse processo. Inclusive, até o prazo de pagamento, tá? Tem que estar nesse orçamento. Forma de pagamento, entrada de X reais, mais, sei lá, duas vezes de não sei o quê, ou então entrada de metade, não sei o quê, e mais 50% depois. Ou então pagamento daqui a 30 dias, daqui a 15 dias, não interessa. Tudo isso tem que estar no seu orçamento também, para não dar choque lá na frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.